Essa creche que fica na Vila Rosa foi uma das instituições que conseguiu na Justiça a volta das atividades. Ansiosa pelo retorno, a proprietária conta que a creche está se preparando para voltar com toda a segurança. Nós estaremos a partir de segunda-feira já retomando nossas atividades, preenchendo todos os requisitos, com menos crianças na escola, atendendo aquilo que for o necessário, o desejado, até para a gente passar essa segurança para os pais, que nós temos a responsabilidade de cuidar das crianças que estão aqui. Há seis meses e meio as salas de aulas estão assim, vazias. A alegria da criançada no corredor foi substituída pelo silêncio, reflexo da pandemia que tem atingido em cheio vários segmentos. Com o fechamento das instituições regulares, nasceu o atendimento clandestino. As mães crecheiras, casas com 30, 40 crianças, sem nenhuma estruturação e sem nenhum preparo, atendendo os nossos alunos. Então nós nos sentimos injustiçados e por isso nós buscamos o judiciário para poder dirimir a questão. Coiânia tem 526 instituições de ensino que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade. Com essa liminar favorável, outras unidades já decidiram que também vão entrar na justiça, solicitando a reabertura. Várias escolas já entraram em contato com a associação para a gente também entrar com o novo pedido liminar. Então a gente já deve entrar com o novo pedido ainda essa semana. A prefeitura com certeza vai entrar com recurso, mas nós estamos prontos para a batalha e vamos conseguir vencer de novo a transitar em julgado.